Obrigado e forte abraço, fomos muito bem acolhidos e recepcionados, obrigado coração assim, opa, chegou, eu sabia, olha, quando eu coloquei os olhos em você, eu disse, aquele cara é apaixonado, vai pedir, ele vai fazer o pedido do jeito que ele nunca fez, de joelho. Meu amor, eu enrolo a você, ó, Viana, ninguém enrola, mas você aceita pensar com mim, certo? Com a meu tia, faz um pedido agora. Paguengo, meu amor, você tem 16 anos, a gente é pra chorar, mas tirando, é pra casamento, é só. Ó, vou cobrar, viu, vou cobrar o convite de casamento e manda um bolo pelo correio. Se disseram que você ouviria a verdade, que você ouviria a verdade. Toma, aqui é pra unir, né? Mariana Caralho. Assim como se a gente fosse pra lá assim, eu acho, né? Eu te falo uma sequência diferente, amor. Eu te amo, se aceita a rapi. Se aceita a rapi. Vamos? Quando eu te amo, quando eu te quero, todos meus sonhos, eu te quero. Eu te vejo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, eu te amo assim, eu te amo assim. Agora cada um vai dizer pra ela que eu amo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Parabéns aos casais aí, Deus abençoe sempre mais essa união, fortaleça o dia de vocês, a família que vem por aí, a história, os altos e baixos, como você falou. Deus abençoe, seja sempre a rocha, a licença da vida de você.